Os suspeitos foram identificados como Carlos André dos Santos, de 24 anos, sua irmã Tatiane de Jesus Santos, de 20, e Leandro dos Santos Reis, de 21. Todos foram presos pela polícia militar por crime de receptação. Em posse dos suspeitos foram encontrados vários objetos furtados, roubados e outros de procedência duvidosa. A prisão ocorreu após a equipe da Sessão de Inteligência da Polícia Militar de Rolim de Moura receber denúncias de que, em uma residência localizada na rua Jamari, bairro Planalto, estariam vários produtos de origem ilícita. A equipe foi até o local juntamente com o apoio de uma guarnição de rádio-patrulha, sendo localizado vários produtos, como bolsas contendo várias semi-joias, dois notebooks, uma televisão de LED 32 polegadas, uma caixa de som, uma lixadeira marca Makita, duas bombas de passar veneno, uma motocicleta CG125 Titan adulterada, uma nota de R$ 20,00 falsa e vários outros objetos. De acordo com a polícia, Carlos André, Tatiane de Jesus e Leandro dos Santos foram autuados em flagrante pelo delegado de plantão por crime de receptação.